Bom dia a todos, acabei de chegar ao casino e encontrei João Nunes. João, preparado para o início do dia 1B do Europeano Pau Cartor Vila Amora? Encontraste-me mesmo por acaso, não estava nada programado, não? Ok. Claro, eu estou preparado, a mim custa menos do que estivesse lá dentro, custa menos do que estivesse de gravata e a organizar. Só me resta falar, ir estando ali no meio dos jogadores, ouvir as conversas dele. Por isso, vai ser fácil. Muita cara conhecida hoje? Por acaso, já vi uma pessoa que não estava nada à espera, vi aqui o Axid, que já foi campeão do mundo em Las Vegas, nas World Series. Temos também aí o Andy Black, Pascal Perrault, que já ganhou um EPT. Hoje também vai ser dia da maior parte dos jogadores profissionais da equipa Poker Stars a entrarem em ação. Acho que temos um dia especial, espero que com mais gente do que ontem. E caras portuguesas? Portugueses, se calhar conseguimos apanhar ali ao fundo, não se deve fazer isto, mas está muita gente, veio o Quinas, o Norte, o Diogo, o Toniel, o Filipe, muita gente. Destaque especial para o Toniel, que ontem voltou a ganhar a sua segunda entrada para o Main Event Europeano Poker Tour de Vila Moura. Dois super satélites, duas entradas, está a render para o Toniel. Portanto, vamos começar com o pé direito do dia 2. Espero que sim, com mais gente do que ontem, com muitos portugueses a passar tal como aconteceu ontem, o tempo hoje não está tão bom, mesmo assim dá para andar de manga curta. Espero que os portugueses cheguem lá fora, porque não têm nenhuma justificação para sair do torneio. Muito bem, nós vamos voltar para dentro do casino. O dia está prestes a começar, vocês podem seguir tudo no live report do pokerpt.com. Então, já. Queria dizer mais uma coisa, queria dar os parabéns a toda a equipa do pokerpt. Ontem o report foi realmente muito bom, ainda hoje de manhã e ontem à noite estive a falar um pouco com os membros no chat e toda a gente deu os parabéns, que as atualizações foram muito rápidas, os conteúdos foram bons. Eu desta vez estou deste lado, mas acho que os que estão cá todos os dias é que merecem esses parabéns. Muito obrigada em nome da equipa, vocês já sabem, nós estamos a trabalhar arduamente para vocês saberem tudo e toda a informação está no live report do pokerpt.com.